Fala galera do canal, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje eu vou ensinar uma coisa interessante pra vocês Hoje eu vou ensinar a vocês como jogar online no Xbox antigo O Xbox caixotão, aquele primeirão que saiu Então de cara, vocês vão ter que baixar esse programa aqui Entendeu? É o Classic FTP E também vão ter que baixar essa ferramenta Akai Engine Bom, aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que elas funcionam Bom, pra jogar online, você vai precisar fazer uma conta na LinkKai Na Xbox LinkKai Ela vai te redirecionar para o site da LinkKai Você vai entrar com a sua conta, seu e-mail e sua senha Uma vez configurado, você vai entrar diretamente na LinkKai E aí eu botei minha senha e meu e-mail E aqui a gente vê, já estamos na LinkKai Feito isso, você vai clicar em Game Arenas E aqui você vai escolher o console que você quer jogar online É possível jogar com o Playstation 2, né? O PSP Até o Xbox 360 O problema é que estão todos muito vazios, né? O que mais tem gente jogando ainda É o Xbox caixotão Como vocês estão vendo aqui, não sei se vai dar pra ver Tem 222 players online E 10 arenas privadas Nenhum outro console aqui da Akai Tem tanta gente jogando ainda Então vamos lá Feito isso Aí vai aparecer a lista de jogos Que estão sendo possível jogar online nesse momento Basicamente, né? Só os jogos de tiro mesmo O resto, nesse momento, está tudo vazio Mas você pode marcar com outro amigo Que tenha algum jogo do seu interesse E jogar online com ele Aqui em First Person Shooter Os jogos que dá pra jogar online E como era de se esperar, né? A única sala que tem gente jogando É a que está jogando Halo 2 Com 223 players E 10 arenas privadas Mas como eu falei Você pode juntar com um amigo Ou um grupo de amigos E jogar Aqui na América Latina Estão concentrados todos os jogadores E aqui estamos, ó Clicamos nessa arena Fala, galera Vamos continuar aí, ó Agora estamos aí dentro do jogo Halo 2 E vamos agora apertar o Start aqui, ó Escolher o nosso perfil, né? Tá aqui o Main Intercapto BR A gente esperta em não assinar, né? Porque senão você é redirecionado ali pra Conexão com a Live, né? Fazer conta E não existe mais como fazer conta No primeiro Xbox Aí você vai vir nesse modo aqui, ó System Link É aqui que a mágica acontece Clica no System Link Porque o sistema todo é baseado nisso Aqui é o modo Split Screen Aquele de tela dividida Onde pode jogar até 4 pessoas A Xbox Live Era onde permitia jogar pela rede oficialmente Mas o jogo Ele permite você jogar em System Link também O System Link consistia em seguinte Você ligava por uma rede Até 4 Xbox normais, né? Conectado pelo cabo de rede E podia jogar Até 16 pessoas Uma rede local, né? Como se fosse uma pequena LAN Em casa Então você botava 4 televisões E 4 Xbox conectados em cada uma delas E em cada televisão Você poderia jogar Com 4 pessoas Com tela dividida Pra 4 pessoas, né? E linkando 4 Xbox ao mesmo tempo Então ficariam 4 Pessoas em cada Xbox Em 4 Xbox Ficariam 16 pessoas ao mesmo tempo E a LinkKai, né? A X-LinkKai Ela usa justamente esse recurso Do System Link Pra dar uma tapeada no sistema E jogar isso em rede Numa rede online Então vamos entrar ali No System Link Escolhemos o meu perfil E tá ali, ó Olha ali, ó As salas abertas ali, ó Tá vendo? Com várias pessoas online Cada uma com o número de pessoas, né? Vamos entrar nessa daqui Que tá aberta Vou me juntar Ali cada um está com uma cor Significa que é um cada um por si Não é time Então O pau vai quebrar Vamos lá Vamos ver o que o John consegue fazer Opa Opa Eu ia fazer isso Vamos lá Tá tentando ver o radar O radar mostra a posição dos inimigos Nossa De cara Vambora O Tio John não desiste jamais Tenho muito cuidado Os inimigos aparecem do nada Opa Vou ficar só de tocar aqui Vamos lá Vamos pro braço Eu costumava jogar bastante Ralo 2 online Assim, pela Link Kai, né? E era até relativamente bom Chegou uma época que eu estava Até relativamente bem Jogando isso Nossa, o tempo passou, né? O John tá ficando mais velho Mais burro Olha, eu consegui matar um Que ele provavelmente já estava mais fraco, né? Nossa, nem contabilizou A pontuação pra mim Alguém deve ter acertado ele na minha frente Vocês vê, tá vendo? Praticamente não tem lag Funciona como se fosse o System Link normal mesmo Como se fosse uma rede caseira Tá conectado aqui na minha conexão De 15 15 Mega, né? Dá oi Nossa E tá funcionando muito bem Como vocês veem aí, né? Não há aqueles bugs, né? Como às vezes a gente costuma ver Até em jogos novos, né? De um boneco desaparecer Aparecer É difícil Não matei ninguém Ontem estava melhor Hoje já não estou tão bem Vem, vem, vem O pessoal só vai de Sniper, cara Seja de perto ou de longe Tem que usar essa artimanha também Onde tem corpos no chão São jogadores que morreram, né? No combate aí Nossa Que maldade Ele comigo, hein? Vem, bota a cara, desgraçada Ah, mentira Mentira O cara já apareceu tirando ali Cara Ah, ia matar ele, moço Ah, é Tá difícil O tio eu não conseguiu matar ninguém Até agora A minha luta Não é nem pra ficar em primeiro Em nada A minha luta é só pra não ser o último Porcaria Que isso, cara Primeira vitória Primeira vitória que eu Primeiro Primeiro Cara que eu mato O outro vem e me mata também Caramba Pra quem não conhece Halo 2 é um jogo frenético, cara Opa, a mulher frenética Ai, desgraçado, cara Tem sempre alguém atrás de tu, cara Halo você não tem como se esconder Halo o negócio é frenético mesmo É impressionante a paixão que o Halo 2 Que a galera tem pelo Halo 2, né? Que desde 2004, né? O jogo foi lançado em 2004 E o pessoal ainda mantém É... Essa link cai, né? Essa rede aí de... Essa rede online aí paralela Só pra jogar ele Basicamente é só ele que tá online, né? Um ou outro jogo tem duas, três pessoas aí Mesmo o Halo 1, né? Tem pouca gente O Halo 2 é lotado É muita gente Mais de 200 pessoas E qualquer hora que você entra ali Ah, não acredito, cara Tá difícil, tá difícil Showjong com apenas uma Difícil, difícil demais Quero pelo menos mais uma, cara Uma só é muito pouco Boa Acabou a munição na hora, cara Não acredito, cara Caramba, cara Tio John passando vergonha Olha só o desgraçado Onde é que tava o desgraçado, cara Miserável, cara Só entocaendo todo mundo ali Maldito Vamos lá, pelo menos eu consegui o meu objetivo Fazer duas vitórias Bom, não posso ser o último Último não dá, né Ser lanterninha no ralo não dá, né Logo um dos meus jogos favoritos Ah, três Agora foi fácil, hein Nossa A vingança veio rápido Pô, cara, já tô começando a ficar de novo E o último, cara Não acredito que eu não matei esse cara Que isso Caraca Ah não, não posso ficar em último não É muita humilhação Último não, né Tio John Último não Vamos lá pra cima Tentar pegar eles de surpresa Eu tô ficando muito atrás Alguns já saíram ali Alguns que estavam mal, né Que eu tava na frente Já meteram o pé Não aguentaram a pressão Opa Eu não acredito, cara Vem, vem Vem Ah, eu não acredito, cara Que muda fácil é essa, cara Consegui errar o tiro mais fácil do mundo, cara Ai, ai, ai Uma coisa vocês podem dizer Eu não tenho medo de cair pra dentro Eu caio pra dentro Posso me ferrar Mas eu caio pra dentro deles Algumas mecânicas já começam a fazer falta, né Da corrida, por exemplo Ah, não acredito Acertei na cara, malandro Pô, acertei o cara na cara, malandro Aí não Opa Vem Por que uma granadinha, cara? Caraca, acredito que eu não acertei o cara, malandro Acertei uns três tiros nele ali, cara Pelo menos eu acho que acertei, né Provavelmente não acertei Um tiro bem dado de sniper é morte certeira Opa Fantasma Lá pra cima Aquele meu esconderijozinho maroto Caraco O cara fica andando pra um lado e pro outro Dando tiro de sniper, cara Que miserável, cara Não acredito, cara Esse Nicolás ele é muito bom, cara Quase deu um headshot nele, cara Não matou nele, cara Acertei, mas não matou Ela tá pulando ali, cara Acertei ninguém Passou um monte de gente ali Não acertei ninguém Olha o cara do Nicolás Saiu Tava matando geral A 1 A tática ali onde o cara tava Não deu muito certo com o tio John não Não deu tempo nem de pular Essa partida não acaba não, hein Ah, não acredito, cara Isso é um monstro, cara 86 vitórias Caraca, tá de quantos kills isso aí, cara Deve ser de 100 O cara deve ter feito uma sala pra botar 100 Mais uma pra ele Tá ruim pro tio John Cara, eu não consegui matar ninguém De geral, na minha frente eu não consigo matar Difícil, hein O cara que entrou agora Já passou a minha frente O cara se juntou a partida ali Eu tô ali desde o começo E o cara me passou, cara Eita Nossa, deu tempo nem de olhar O tio John não desiste O tio John insistente O tio John vai até o final Mesmo que seja Pra morrer Passar vergonha O tio vai até o final Ele subiu, cara A galera é muito melhor Do que o Pequeno Leilu Pode ter certeza Galera é fissurada em ralo Essa que é a grande verdade Um jogo que é Viciante A galera joga ele Pra vocês verem O jogo é de 2004 E o pessoal mantém acesa aí A chama da Da Link Kai Apenas pra jogar ele, né O tio John tinha parado de jogar isso Há muitos anos Cara, a última vez que eu joguei isso aqui Deve ter sido em 2008 2009 Essa foi mais fácil do que eu imaginei Nem Tio John que ele editou Caramba Parece que nada dá certo, cara Caramba Meu Deus Acho que vai ser a 100 mesmo Fica parado muito tempo em rala É assim E aí o tio John Em último lugar Dos que estavam ativos na partida Mas com as suas honrosas Três mortes ali Três abatimentos E oito derrotes É Difícil Bom galera, é isso aí O tio John vai tentar jogar Tentar treinar um pouco mais Aqui no ralo também Pra tentar Melhorando O meu escolhe Mas aí pra vocês verem O vídeo A intenção do vídeo Era só pra vocês verem Como ainda está funcional A Link Kai Apenas pra poder jogar O Raílo 2 Que a galera ama E ama também Esse mapa aí Dessa torre aí Maldita aí Pelo que eu tô vendo Galera só gosta de jogar A galera só gosta de jogar esse mapa Queria até jogar em outros mapas aqui Mas a galera Só quer jogar esse mapa Vou até tentar criar um mapa aqui pra mim Ver se alguém vem nas minhas regras Vamos ver se o pessoal vem Esse mapinha é bom Ele é curtinho Dá pra fazer umas Uns abatesinho legal aqui Umas corridinhas maneiras Vamos ver Change rules Slayer Team Slayer Quick options Vamos botar 20 Vamos botar Tempo de 5 minutos Vamos ver Sniper Battle rifle Vamos lá Vamos ver se a galera vem Vamos ver se alguém vem na minha partida O pessoal não vem não O pessoal só gosta daquele outro Aquele outro estilo ali Daquela torre Muito difícil alguém se juntar Esperar um pouquinho Bom infelizmente vocês estão vendo Ninguém vem A partida que o Shudon criou Ninguém quer O pessoal quer aquela briga de sniper aqui Eu queria nessa Nessa fase aqui A sense era muito maneira Bom galera Isso era só pra vocês verem mesmo Como eu falei Pra vocês verem que o Halo 2 Ainda tá funcionando online Só pra jogar o Halo 2 O pessoal continua jogando E massivamente Bom Espero que vocês tenham gostado Se pintou uma dúvida Se vocês quiserem saber mais Como conectar o Xbox Pela LinkKai Se querem outros tutoriais Como fazer FTP Pelo Xbox Fazer transferência de arquivos Pelo computador Pro Xbox Em rede É só deixar aí nos comentários Que o Tio John Ele dá uma explicação Como é que faz Se você tem o primeiro Xbox E quiser jogar online Contra o Tio John É só marcar Que a gente joga aqui Na Akai também A gente pode jogar Pela Xbox Live No Xbox Ou pode jogar Pela Akai Aqui Tá bom galera É isso aí galera Se você gostou Deixa o like Se não tá inscrito Se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo Ok Até a próxima aí galera Grande abraço